Sabe que vai vencer? Não vence não E ela tá indo pra cima, cara Aqui é tudo assim, ó Você vê ao vivo E ela tá indo pra cima E ela tá indo, ó lá E ela não corre não, bicho Ela quer pegar ela, quer comer ela E ela quer pegar ela E tá indo pra cima E tá indo pra cima E tá indo pra cima